Uhul, cês todo dia de meteu louco, é hora simbora, separa os fumes e alguns trocos Tamo, como, rumo ao balaio doido, tipo lenha e fogo, resenha no jogo, pra maiores de 18 Então, aumenta o nível, que hoje eu tô terrível, implacável e impossível Nós vai ver quem tá pela batalha nesse momento, e uma só voz geral, demorou? Chega geral no bagulho, chega geral no bagulho, quem quiser bater cabeça bate Vem, vem, ó, quero vem matar ele, quero vem matar ele, quero vem matar ele Vem, 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 quem não tem flow se ferra, quem não tem flow se ferra, quem não tem flow se ferra Quem não tem flow se ferra, parceiro, tô ferrado nesse rap Tá ligado parceiro, quem me conhece sabe que eu prefiro boom bap Mas independente do beat, amo rap, amo rap Tá ligado que eu faço um bagulho, que nois é ruim, foda-se, ô CEP Tio, deixa eu te falar, porque tá ligado, o nego sabe que a rua é nois Pô, liberta o beat, é isso, PJL pra nossa voz Mano, essa é a parada, o papo é essa Eu, a plateia, o cameraman, o apresentador, aqui é batalha do relógio, é poucas ideias Calma, vagabundo, cê se perde, olha como eu tô rimando, cê ainda é loki Calma, mano, cê não usa tua voz, foda-se, o beat, mano, sou todo um hip-hop Saca, vou te ensinando como rima, vagabundo se perdendo porque sabe a auto-estima Quando eu tô no flow, vagabundo se perdeu, porque sabe nem meu mano que eu rimo e é ovo-prima Ah, vou te ensinando como é que se rima, vagabundo, cê tá é perdido Olha como é que eu tô, cê sabe, mano, que o off-star é bonito Posso tá nervoso, primeira vez na casa, mas cê sabe, eu represento a quebrada Sou Samamba, é lá do norte do DF, é lá do bom, cê sabe, eu tô aqui em casa É, é Samamba, eu sou Celândia, então tamo em casa, rap é fogo, então por favor bota lenha na brasa Porque tá ligado, mano, pô, cê tá de papo torto, você é o hip-hop inteiro Eu vim pra ser uma célula desse corpo Vamos botar fogo na lenha, só que você sabe não ter vez Bem cuidado com o lobo mau, ah não, esqueci o lobo mau que eu me matei Saca, lobo, pega meu furo, olhando aí meu mano que eu vou te ensinando Vagabundo se perdendo quando tá rimando, com teu flow cê não tá nem encaixando É, como que eu não tô encaixando, já falei que eu não tenho flow Larga de ser pivete, tu matou um lobo mau e eu vou matar a chapeuzinha vermelha de dread Mano, pega minha pista tio, cala a boca, cê tá só Um porquinho sou eu, teu flow é da vovó Ó, como é que eu rimo, cê sabe que agora que eu tô nessa pista Foda-se a chapeuzinha vermelha, dreadlock não é pra artista, sacou? Só quem conhece a rima que é boa, cê pede na zoa, vagabundo sabe agora Eu tô matando, porque cê sabe eu faço a zoa É, cê faz a zoa, só que tá ligado parceiro, eu tô nesse combate Deadlock não é pra artista, porque pra artista basta ser arte Eu sou a arte, arte é corpo, arte é musicalidade Eu faço um bagulho com vida, por isso que rap é vitalidade É vitalidade, vagabundo, você sabe como é o rimo, você tá muito atrasado Calma, 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 você é boa, eu sou a arte Que a obra-prima no quadro não foi desalizado Só pra quem conhece a rima, sabe nem o mano, cê se pede Mas eu tô aqui, a obra-prima mais extinta, cê sabe, eu votei pelo rap Demorou barulho pra batalha Boi fraco e tem mais gente, barulho pra batalha Suave, antes da votação, anúncio rápido Minha mina tá vendendo brigadeiro de Oreo, leitininho e o brigadeiro normal Demorou um real, quem quiser comprar, fortalece nós Aê, quem acha que Snowboy foi superior? Nesse primeiro round, barulho e mão pra cima Gaguinho Vamos votar, família, tem mais de 5 pessoas, demorou no bagulho Gaguinho, barulho e mão pra cima Snowboy, barulho e mão pra cima Variado, jurado Um em cada, mão pra cima, quem acha que o Snowboy, a minha esquerda foi superior, rapaziada Vou dar só uma telada, suave Beleza, mão pra cima, quem acha que o Gaguinho foi superior Gaguinho 1 a 0, Snowboy volta Solta o beat Vem, ó Geral tá rendido, geral tá rendido Bota a mão pra cima que esse beat é de bandido Geral tá rendido, geral tá rendido Bota a mão pra cima que esse beat é de bandido Eu vou chamar dois MC pra cair no bang bang, o que vocês querem ver? Sangue! Eu tinha um focinha mas vou comprar um Mustang, o que vocês querem ver? Sangue! Bota a mão pra cima beat de bandido Você tá ligado mano que eu te atormento e atormenta Então se prepara cê é burro, Deus vai até o de frente porque hoje eu sou o menor problema Ô saca, cê vai acompanhar? Que o beat é meu mano, a levada não vai falhar? Quando eu tô rimando cê se perde na levada Vagabundo cê sabe que eu tô representando toda a quebrada Então ajuda a vibe, entende mano Que o que eu digo agora pá Se pá bota nas letras Cê quer falar o que? Cê é o menor problema? Então me chame Kratos que hoje é o deus da treta O que que eu digo? Mano, entende que o rap aqui não é sua nerf Arminha de nerf Cê é o menor problema? Cê é snowboy, me chame de nois Kate Buck Entendeu? Fazendo um flip e bye bye buck Então tá, hoje cê marca touca Eu só fiz um pacto, piques é pequeno, dominei todas as boca Então se prepara que a rima é boa Então eu quero ver cê grinha que não tá de zoa Cê dominou todas as boca, na moral a saga continua Então faça bom rap e livre-se a sua Porque parceiro entende sua voz não tá saindo Porque se trata de rap tá discernindo Não mano, nós de estrava Como é que a voz não tá saindo? Eu sou toda a voz da minha quebrada Os caras novos sabem que eu tô sempre na frente Sabe mano que é onde cê bateu de frente É, só que desde que eu falo voz da quebrada A sua quebrada até é mal representada Porque tá ligado, aqui não é Disneilândia No peito eu carrego a gozinha da Ceilândia Vamos mano, tá no pavio Desce na Samamba, expansão é um morro que cê não viu Cê sabe de verdade Cê sabe é de nada mano, cê ainda tá na puberdade Eu lá na moral, larga de ser cuzão Os b-boy que eu cresci, nasceram na expansão Seu voto, cê quer falar o que? Cê quer descer na mil, topa lá pra cê ver Caralho, os caras puxam Terceiro! 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 Aí, eu acho que o bagulho ficou pessoal Rapaziada, é direito do MC Calma aí, calma aí, calma aí É direito do MC, o MC pediu votação, mano, demorou? Aí, barulho pra batalha! Terceiro! Terceiro! É isso aí, mano aí Quem acha que o Gaguinho foi superior no segundo round Barulho e mão pra cima? Uou! Snowboy! Uou! Dividido, mas um pouquinho mais Snowboy assim Tá ligado, jurados? Um no Gaguinho, outro no terceiro round É isso aí, mano Terceiro round? Terceiro round, para o ímpar Para o ímpar Cinco é ímpar Cinco é ímpar lá na Samamba Em todos os lugares Quem não bota a mão pra cima Amanhã vai amanhecer Cacaximbo do lado esquerdo Vem, ó Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Quero ver, quero ver Sander! E o que corre na veia? Sander! Vou te explicar Mandou descer na mil Calma, calma, mano Eu cresci lá Sacou? Eu moro lá, meu mano Se perdeu Que eu tô rimando Cê sabe, cê se fudeu Bateu de peixe, mano Cê sabe, cê tá perdido Quando eu tô rimando Meu freestyle é visível Não é invisível Aparência, mano Extinção Tudo, tudo é união Porra, mano Eu sou Samamba e panzão É, só que num bolo Ataque Mano Entende que cê não aguenta esse baque Cê quer falar o quê? Sua presença é invisível Assim como o teu rap Vulgo Inaudível Pra você entender Parceiro, entende Se escute Só que você fala a merda Da play Bota no mute Porque você Não passa de um MC boçal Se passa na TV Boom Muda de canal Calma, mano Hoje cê vada Vaza Pode botar no mudo Mas minha voz sempre que escala Sacou? Cê não percebe nada Minha voz tá toda alta Porque sabe, mano Que hoje que cê bala É, só que mano Entende, cê tá louco Cê quer escala? Eu vou escalar Meus tons até o topo Entende parceiro Que eu chego fazendo Mostrando clap E a que distribui-la Lá do topo Tua cabeça tá na minha mira Eu bombo e faço som Eu sou Samamba Vulgo rato, mano É minha especialidade É fugir do tom Sacou? Não pega referência Que a rima é boa, mano E do rap é semensência Eu falei que eu vou calar o isque Calar o tom Cê tá entendendo? Pelo visto, meu mano Cê não tá surpreendendo E sabe por quê? Porque isso aqui não é questão de hype Tu é o tom Tu é o Jerry Então droppa no beat do Spike Dropei no beat do Spike Cê sabe, né, meu mano Que agora eu vou te falar O cara no teflow E quer gastar burrão Quero ver Vamos ver se o cara É mesmo trapstar Não sou trapstar Eu sou boombap Desde o começo Cala a boca Que a tua mente Eu viro do avesso Cê quer entender o quê, parceiro? Isso é rap Então vou chamar a sua cabeça É disso Que eu vim pra espancar boombap Aê, barulho pra batalha Rapaziada Assim, tá ligado? Uns quatro anos atrás, mano Quando a batalha era doida A cima era doida E ninguém fazia barulho Vamos ver se vocês Tão ligados no bagulho Tá ligado aí? Barulho pra batalha Gaguinho finalizou A minha direita Quem acha que ele foi superior Muito barulho, mão pra cima Snowboy, a minha esquerda Barulho, mão pra cima Vocês um pouco mais Gaguinho, jurados Gaguinho, próxima fase Barulho pro Snowboy